Eu apoio o Movimento Viva Cascais porque na equipa do Movimento Viva Cascais existem muitos elementos em quem eu confio plenamente para desempenhar as funções que eu acho que são imprescindíveis para uma equipa que está à frente do Conselho, como o Conselho de Cascais. Uma equipa que apoia no desporto, que aposta no desporto jovem e que aposta para que o Conselho seja um Conselho virado para o cidadão, virado para as pessoas.